E está muito pesado, deixa aí amor Peraí Desliga Saca, cara Ah, seu arraia é isso cara Se embora, que hoje é dia de pescaria Partiu 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 se ela fosse maior daria para amarrar de um lado e para o outro mentira, sério mas vocês tem rede que amarrar de um lado para o outro sério quatro sacas de rede quantos metros? quatro, quatro, quatro você já foi embora a rede ela já desceu a boia da ponta é o é o é o moleque aqui está aqui aqui para dentro de morro eu quero disputar aí essa aí que fica aí, fica aí esquece esquece que ela existe essa aí é na beira é, Ivo? é essa aí é para camarão ou não? camarão fica dois fica dois, um de cada lado porque ela é grande explica aí para a tia como é que funciona eu estou fazendo um vídeo não, eu vou fazer o vídeo agora ah mas pode falar tu está ensinando aqui o pessoal a ver como é que pesca a não sei nem qual é o plano que você faz a gente está no plano B a gente está no plano B a gente está no plano B a gente já saiu do plano B ainda é ainda é o plano B eu acho que é o plano B olha o pezinho aí vão ficar dois de cada lado amor, agora você vai tomar conta da canoa e você vai tomar conta de nós, tá? vamos lá 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 oi gente aí tem um camarãozinho pequenininho é que agora é hora de parar aqui o vídeo é para parar o vídeo eu não aguento vocês tem que ficar tanquinho né oi tia 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 nem preste atenção olha debi deixa tu pegar e remonta o pé de tia oi 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 tia segura lá não brinquem comigo que eu sou cinegrafista oi tia 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 agora tem isca suficiente para pescaria agora dá tempo de comer agora dá para pescar e para comer tem nada tem nada tem raiz que é boa gente olha oi tia vamos catar camarão não oi tia sehammer tem nada não Clank, 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 clank. Clank, 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 clank. Clank, clank, clank. Clank, 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 clank. Clank, clank. vai pescar não? olha o que o Ivo está pescando depois de 3 horas de tempo já estou aqui querido coisa para pegar, para quebrar o esse de casa que está mais ferroviário cadê? eu vou quebrar cadê? olha com vontade toma vai lá ele está tocando chama ele quebrando aí para mim, amor cuidado que está é dá para melhorar já está e agora eu vou e o joelho bichado desse lado agora o meu que já está depois de 300 anos foi, foi, foi depois de um século que a rede estava aqui no rio pelo menos a gente não vai chegar olha ali, a gente não vai chegar no zero a zero o Debbie já pescou dois eu quero saber por que essas pescadas não baixam na linha de nós agora está um não, eu saio por aqui, agora a camara está parando é, agora já tem 3 peixinhos agora a camara está parando por volta de novo a rede para o rio agora que ia pegar, cadê o pé? deixa o pé, o pé é porque que, cadê o pezinho? por que que ia pegar o pé? porque a maré vai encher agora mas não pega com ela seca? é na doblaça da maré então vamos colocar ela mais ali para frente vamos colocar lá porque ela já está perto a gente vai colocar lá para a banda da festa que eles estão tudo lá eles estão tudo para a banda da festa pelo menos é, mas pelo menos dá para fazer um é era eu para estar aí? mas eu preciso gravar eu estou falando olha, tu não fala que isso aqui vai para o YouTube tu logo vai te avisar não, mas eu acho que quando? não faz isso, olha meu Deus ai, cadê os peixinhos? ele já tirou tudo e está muito pesado não é tudo aí, amor não é tudo aí, não tem peraí desliga para a primeira desliga seca, tira a primeira tá, pô, você é a raia disso, cara é, pô é, pô é, pô tá levando é, pô ai, segura sim Jesus, toma de conta saiu? saiu não porque se fosse pedra o anzol nem andava caralho, mas é uma raia também puxa segura a raia que o anzol tem aí não vai não vai dar conta? ai a linha é muito fina é, pô pode estourar bora, pê vente embora aqui mas eu não vou dar conta de segurar pô, ela bateu e eu olha ali como está vindo piu, amor enrola não, não vocês querem ajuda? não, não não, não vou dar a linha aqui é que era bom se tivesse um negócio para segurar essa linha, né? rapaz, vente embora aqui, pê não o negócio é aqui para lá prende logo esse negócio mas engatado não, pô e tia, tu quer que eu segure o pé? não segue o negalho, pê não, não sei cuidado lá vai todo mundo com a expectativa que seja uma raia a raia uma raia, será? bateu? bateu, pô tia, tira aí que você quer tirar o jacaré então não não na vida mesmo, né? é pode ser um toco também, né? é medo de ser um tubarão é, porra eu vou uma coisa quebrou o anzol quebrou o anzol? o que? não, não espera lá cuidado o que é? eu estou na pedra é pedra? na pedra da canoa foi na pedra da canoa? caramba é não não é uma mentira que bateu na pedra da canoa foi caramba todo esse suspense mas dá pra frente é porque ele só arriou caramba égua foi, olha pra onde foi amor tiro que pariu ela não sentou ela não sentou eu quero mais cuim, 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 cuim égua não o anzol? não 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 vai ter que usar mais aí, né? essa aqui é nossa já a pescaria vai terminar por aqui porque tá cruel quando tu achava que ia pegar um peixão era pedra a decepção ai meu deus a pedra não foi? foi porque senão esse daqui vinha engatado então era uma raia não tem que servir de consolo pra mas que como esse outro quebrou, né? é um quebrou então ali vinha igual esse outro aqui é mesmo, né? ai peraí que eu tenho que virar a câmera depois oh rapaz amarelinho amarelinho tá piorando tá quietinha quietinha olha aí velho olha aí velho olha pra mim amarelinho meio pesado meio pesado cara olha ele comeu com vontade comeu com gosto ainda falou não costuma errar não sei o que peixe é peixe da Bahia cadê o? olha agora ainda com medo não nada nada deixa eu ver ele olha ai ai olha a última puxada de rede já pra terminar o vídeo tá pesado com chave de ouro pra terminar o vídeo da pescaria com chave de ouro acho que vem peixe opa você acha que vem peixe? não é possível que depois de pescarem uma raia um peixe pedra não é possível que depois de pescarem uma raia não não é mas essa não foi é embora acabou acabou os vídeos acabou a pescaria acabou a pescaria cadê aqui? o que que a gente pescou? a gente pescou camarão peixe pronto pelo menos a gente vai voltar com alguma coisa hein Pé é é não vai apanhar da mulher quando chegar em casa tem um cara que está aí aqui ó ancarem tem um cara de baixo é ó é ó ó ó ó ó ó ó ó ó A cara de tristeza de quem tem que ir embora Cadê a Vitória? Queen, 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 Queen Tem que ir pra casa, chuchu Partiu Até a próxima, se Deus é assim ou permitir Até o próximo ano Tchau